No quadro Participe, a gente sempre divulga iniciativas que abrem canal para a contribuição do cidadão. E hoje vamos falar sobre um espaço virtual lançado este ano para ampliar o diálogo entre jovens e o governo. Até agora já foram mais de 270 mil acessos. É o participatório. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Quase 9 mil pessoas já estão inscritas no participatório. E sobre esse assunto eu converso agora com a Elisa Guaraná, representante da Secretaria Nacional de Juventude. Como é que está o participatório até o momento? Qual o balanço que vocês fazem dessa ferramenta? Boa noite. Olha, a gente acha que é um sucesso. A gente conseguiu efetivamente abrir um canal de diálogo. O participatório é isso. Já tem 9 mil quase usuários. A gente abriu tem pouco mais de dois meses. E o balanço é que é um espaço onde a juventude tem chegado para discutir todos os temas, os temas mais variados aí do Brasil. Agora, para dar uma ideia para o telespectador, é uma rede social com comunidades, onde podem ser debatidos os mais diversos temas. É isso? Isso. É um observatório, né? Que a ideia inicial do participatório é de ser um observatório com participação social, com uma rede social que estrutura esse espaço de diálogo. Então, qualquer pessoa pode entrar, criar sua comunidade, que é o nosso principal espaço de discussão e diálogo direto, e discutir o tema que achar mais interessante. Que temas, por exemplo? Por exemplo, a gente abriu temas que vão desde temas mais caros ao cenário político brasileiro. Reforma política, por exemplo, foi um tema bastante forte. E agora, no momento, o tema que a gente está mobilizando é o Sistema Nacional de Juventude. É muito importante que todos possam participar discutindo como é que a gente vai construir a política nacional para a juventude brasileira. Mas também tem temas como educação, cultura, tem os mais variados temas. E para participar é fácil? Basta fazer um cadastro? Como é que funciona? É muito simples. Você entra em participatório.juventude.gov.br, você se cadastra, o cadastro é bem simples. Você também pode entrar pelo Facebook. E como é que foi feita essa ferramenta? Tem alguma parceria com a universidade? Sim, a gente tem duas parcerias. A parceria com a Universidade Federal do Paraná, que trabalha com a gente especialmente a parte de desenvolvimento da plataforma. E a gente também tem uma parceria importante com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz toda a parte de mobilização. E a ideia está sempre em construção participatória, melhorando e dando mais ferramentas para o internal. Isso. O tempo todo a gente está pensando novas ferramentas. A gente já tem uma série de ferramentas que serão lançadas, como a biblioteca virtual, que em breve vai ser lançada. E a gente está o tempo todo recebendo também sugestões dos internautas. E são muitas. E a gente está esse tempo todo discutindo como melhorar o participatório. Como é que vai funcionar a biblioteca virtual? A biblioteca virtual é uma biblioteca de software livre, que vai agregar todos os documentos da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, bem como também textos, artigos, livros sobre juventude que estão já disponíveis na internet. Então a gente vai fazer um canal de entrada para o debate específico sobre juventude a partir do que já está publicado. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que o site é participatório.juventude.gov.br. Ó o de lei. Obrigado, Isabela, pelas informações.